Bom, pessoal, e aí para encerrar a nossa contextualização geral do real naturalismo, vamos fazer uma aula de contexto histórico e surgimento, tá, gente? Então eu queria começar com esse slide que mostra uma data que é muito importante aqui para o Brasil, que é 1850, embora ela não seja muito lembrada por fatos históricos, ela tem a assinatura de duas leis que vão mudar drasticamente o nosso cenário econômico, que é a Lei das Terras e a Lei Eusébio de Queiroz. Bom, a Lei das Terras era a lei que promovia a compra de terras a partir do capital, né, porque antigamente, embora já vinha acontecendo de certa forma, né, mas por fora inconstitucional, a Lei das Terras oficializa isso, né, ela constitucionaliza isso, tá, porque antes você sabe que a terra muitas vezes, na maioria das vezes, ela era dada por sesmarias, né, por algum governamental, algum parlamentar, alguém político acabava cedendo a renda de terras para alguém, né, e aí dentro daquele município, dentro daquela vilarejo, né, dentro daquela comarca, etc., vocês tinham aquele prefeito, aquele político que ia governar aquele espaço e ia cedendo para os moradores, né, isso fica muito claro para quem não lembra, né, aliás, para quem está aí no ensino médio não viu ainda, né, mas para quem está de revisão, né, vai talvez lembrar do Continente, né, o livro lá do Érico Veríssimo, né, a formação ali do Tempo e o Vento, na qual a gente tem essa distribuição de terras por parte, né, dos políticos, certo, e agora vocês têm oficialmente a terra independendo do político, da aprovação política, mas sim a partir da compra, do capital, tá. Do outro lado, a Lei Eusebio de Queiroz é a lei que proibia oficialmente o tráfico de escravos, né, pelo Oceano Atlântico, tá, então, desde a década anterior, de 1840, ali em 1844, já vinha tendo pressões, né, dos ingleses, que os ingleses eram totalmente de contra a escravidão. Ah, porque eles eram do bem? Claro que não, porque eles queriam mais mercado, porque eles queriam mais consumidores, afinal de contas, a Inglaterra era o grande polo capitalista naquele momento. E a Lei Eusebio de Queiroz proibia o tráfico de escravos, tá. Tá, senhora, então acabou aí a escravidão? É óbvio que não, tá proibido a maconha, por exemplo, e não acabou a maconha. O que que geralmente o tráfico faz? Que fique mais caro o produto. Claro, pensa, tô como um senhor de escravos, que, né, que empatia terrível que tu tem que ter nesse momento, né, mas tu vai lá na África, né, pega, sei lá, 200 escravos pra botar num barco e ir até a América. Antes custava cada escravo, vamos dizer assim, 5 mil reais. Tô botando um preço na verdade, tá. Agora, olha só, que é proibido, o que que vai acontecer? Tu pode atravessar o Atlântico e perder todos os escravos, se um navio inglês te parar ali no meio. Então tu tem que trabalhar também com o capital especulativo, né, com o capital da, da, do que eu poderia perder, né, quantas viagens talvez eu perca pra eu lucrar, né. Então, tipo assim, vou inventar uma conta aqui, mas se a cada viagem, né, a cada vez que eu conseguir levar escravos, eu tiver que perder 3 navios, então, né, eu vou ter que quadriplicar o preço do meu escravo, ele não vai custar mais 5 mil, ele vai custar mais 20 mil, né. Então, o preço do escravo começou a custar muito alto a partir de então. No início, as pessoas até compravam um que o outro. Só que, com a chegada de imigrantes, que começa a ter muito imigrante no Brasil a partir de 1850, né, a gente vai ver isso no Curtiz, como tem italiano, português, tem tudo que é coisa, né, começa a valer mais a pena tu pagar um salário miserável pra um imigrante do que propriamente comprar 20 mil, né, um escravo que talvez morra em um ano, né. Então, eu negocio com o imigrante 500 pila por mês, né, e é como se fosse durar, sei lá, 40 meses. 40 meses é 3 anos e pouco, talvez um escravo nem dure tanto, né. E, enfim, né, não precisa nem ser 500 pila, você pode pagar bem menos um imigrante atravessando o Atlântico, vindo pro Brasil, não vai conseguir voltar, os negócios eram risíveis, eram condições semi-escravas, gente. Certo? Bom, mas isso tudo pra dizer que, com isso, o capitalismo começa a se desenvolver no Brasil, e o movimento, né, e o sistema escravocrata começa a entrar em ruínas aos poucos, certo? E a culminância, como vocês vão ver no próximo slide, vai ser em 1888, né. Em 1870, vocês têm o fim da Guerra do Paraguai, o fim da Guerra do Paraguai vai fortificar muito as classes militares, né, a ideia de positivismo, certo? Vamos lembrar que muitos militares, né, voltam pro Brasil da Guerra do Paraguai quase mortos e acabam não recebendo seus soldos. E muitos desses militares estavam lutando ao lado de negros, né, negros escravos que eram mandados pra lá com a promessa de liberdade, alforria na volta. Então, há uma dupla sensibilização do negro para com o militar, né, que não recebe seu soldo e ficaram, pô, condições miseráveis de guerra, né, tu passa a amar quem tá do teu lado. E do militar que olha pra esse negro com a promessa, com a ilusão, com a expectativa, com a esperança de que seria solto na sua volta e não é, certo? Então começa a haver uma fortificação das classes militares, né, o domínio das ideias positivistas, liberais, republicanas, abolicionistas, né, vamos lembrar que o Dom Pedro II tenta enfraquecer, né, o exército, né, criando a Guarda Nacional, certo? Mas não dá outra. Em 1888, né, o Dom Pedro II já estava afastado, quem acaba assinando em 13 de maio de 1888 é a Princesa Isabel, assina a Lei Áurea, né, decretando a abolição da escravatura, e quando ela vai assinar um dos cônjus, agora me faltou o nome dele, mas que era o mais reaça de todos, beija a mão dela, mas faz um, uma frase, né, ele diz uma frase que é culminante, né, parabéns, a senhora redimiu uma raça, mas acaba de perder o trono, né. Por que ele estava falando isso, gente? Porque era meio óbvio, né, nas perspectivas históricas, eu sei que é fácil falar hoje de 2020, né, mas havia uma, uma verossimilhança, havia uma coerência para que ela perdesse o trono, afinal de contas, ela estava abolindo a escravidão e não estava remunerando ninguém, né, não estava nem pagando para os senhores, né, que iam perder seus escravos, às vezes, ah, mas, pô, os caras já escravizavam, né, olha que horror que eles faziam, eu sei, eu também acho horrível, mas tenta pensar com a cabeça daquela época, se tu era um senhor de escravo, tinha um monte de escravo, e do dia para a noite alguém assinava, né, para esses escravos ficarem livres, e tu não ganhava o dinheiro de volta, imagina, cara, esses caras enlouqueceram, esses caras ficavam puto da cara, né, e começaram a pressionar, os cafeicultores, os donos de fazendas, começaram a pressionar para acabar logo essa monarquia, né, a monarquia perdeu o apoio desses grandes cafeicultores, e os próprios negros, como assim os próprios negros, ah, a gente está falando de um problema extremamente contemporâneo, que nunca receberam um pila, né, nunca receberam uma mínima condição após a abolição, para ter uma vida mais ou menos digna, tanto é verdade que muitos deles acabaram continuando trabalhando como escravos nas fazendas, é só pegar a obra do José Lins do Rego, né, vocês vão ver lá em Romanos de 30, Menino de Engenho, etc, né, Menino de Engenho é um clássico, né, de como a fazenda do Carlos tinha um monte de escravos trabalhando ainda, por quê? Porque o avô do Carlos, ele dava condições boas para esses negros, condições que o governo deveria ter dado, não deu, né, e aí quando a gente fala em cota hoje em dia, é um, meu Deus do céu, é racismo a cota, né, eu imagino naquela época, né, sendo feita a abolição da escravatura, e aí se o governo quisesse dar dinheiro para esses negros, não, mas racismo, não, mas eles podem trabalhar, não, mas eles aprenderam a plantar na minha fazenda, né, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar, é uns absurdos, né, lógicos que a gente tem aí, certo? Então, em 1879, a monarquia acaba caindo, né, e é proclamada república, é uma república que vai ser chamada de república velha, né, porque ela vai ter, e muito, né, semelhanças com a monarquia, né, uma elitização, o voto não era para quase ninguém, né, o voto não era para analfabeto, não era para mulher, não era para quem tinha baixa renda e tal, enfim, e sempre manipulado, né, sempre manipulado, principalmente a partir do pacto do Ouro Fino, entre Minas Gerais e São Paulo, que vai colocar, vai alternar, né, o poder ali, certo? Mas isso é para a próxima aula. Tudo bem, pessoal, quais são as duas primeiras obras do realismo no mundo, tá? O mundo no Brasil, no caso, né, lá no mundo, lá no mundo, aquele lugar longe, que não é o Brasil atualmente, né, eu estou fazendo esse vídeo um dia depois de Moro, e Bolsonaro se pegarem no pau, no meio do Covid, né, então atualmente o Brasil é uma coisa à parte do mundo, então eu acho que faz muito sentido eu brincar aqui, lá no mundo, né, foi publicada uma obra na França, né, de Gustave Flaubert, chamada Madame Bovary, que inclusive tem um filme no Netflix, quem quiser ver, vale super a pena ver, não, não vale tanto, mas vale a pena, vale a pena conhecer a obra, vocês estão falando de grandes clássicos, tá? A Madame Bovary, a Emma Bovary, ela era uma moça mais ou menos idealista, muito ambiciosa e tal, acaba se casando, né, com um burocrata, né, acho que é médico, se não me engano, mas um médico assim, que decidiu pelo SUS, e não pela estética, né, pra fazer uma metáfora com os dias de hoje, decidiu ajudar pessoas, né, com vidas, ganhando pouco, do que fazer pequenos procedimentos em pessoas, né, com muito dinheiro e tal, e a Emma queria uma vida mais louca, né, mais extravagante e tal, acaba traindo ele com outros homens, só que os outros homens também, sempre usam ela, né, tem assim, no máximo, uma semana de casa com ela, e jogam ela fora, e ela percebendo, né, essa incompatibilidade, entre os desejos dela, entre as idealizações, as expectativas, que ela criou do amor, com a realidade, termina por se suicidar, no final da história, então já tô dando spoiler do filme, tá? Mas tudo bem. Mas se criou, uma espécie de adjetivo, né, e de substantivo também, né, que é o bovarrismo e o bovarrista, né, então o bovarrismo seria essa prática, né, de uma idealização frustrada, castrada pela realidade, né, então tu cria aquilo, e frente a essas, né, constantes frustrações, né, tu acaba entrando em melancolia, em depressão, e até se suicidando, como é o caso da Emma Bovary. Então um personagem bovarrista, seria justamente esse personagem, né, que não consegue lidar com a realidade, né, que o tempo inteiro vai criando expectativas, expectativas sendo frustradas pela realidade, né, e aí acaba entrando em estado de letargia, melancolia, seja como for, certo? Então vale super a pena ver esse filme pra conhecer um pouco da história, tá? Ah, eu sei que dificilmente o pessoal todo vai ler o livro, mas é um livro também que, nossa, o livro é fenomenal, né, mas é um livro grande, então depende do momento que você tá vendo esse vídeo aí, se você tem tempo ou não, certo? No Brasil a primeira obra é só, né, Machado de Assis, né, Memórias Postas Brascubas. Bom, lembrar que Machado de Assis era um escritor romântico, né, era muito aliado ao José de Alencar, mas depois que o José de Alencar morre, parece que ele se solta, né, e aí ele lança essa pedrada aí pra nós, Memórias Postas Brascubas, que a gente vai analisar mais na aula de Machado de Assis, um livro extremamente inventivo, na qual o Brascubas é um morto, como vocês estão vendo ali na capa, e este morto decide contar, né, um pouco da sua vida, só que de uma forma extremamente sarcástica, pessimista, crítica, avacalhando tudo e todos, auto avacalhando, né, é um livro que eu acho, assim, ó, dos meus cinco favoritos da minha vida, tá, e Dom Casmurro, né, dos meus cinco favoritos da minha vida, dois são do Machado, né, Dom Casmurro e Brascubas. Dom Casmurro eu acho ainda, mais inteiro que Brascubas, Brascubas é revolucionário, né, mas Dom Casmurro me toca um pouco mais, mas não, não criticarei ninguém que botar um ou outro embaixo, só criticarei quem não botar, né, esses livros aí na sua, seu top list, tá, então, essas duas obras tem que ficar muito marcada, aí, na cabeça de vocês, certo, gente? gente, então tá, vamos para a próxima aula de Machado e Assis. Tchau,